Na noite de ontem, um incêndio atingiu um casarão na rua Monsenhor Coutinho, no centro histórico de Manaus. Seu Dimas ainda tenta entender o que aconteceu. Ele não estava em casa na hora do incêndio. Falaram que tinham pegado fogo no colchão. Aí tentaram tirar o colchão, mas não conseguiram tirar. Estava tudo trancado. Ele e mais cinco pessoas que moram neste casarão, aqui no centro da cidade, levaram um susto. Segundo a polícia, foi um dos netos do servidor público que brincava com o isqueiro e sem querer ateu fogo no colchão. Este vídeo mostra a proporção das chamas. Dagnan, um dos vizinhos, logo sentiu um cheiro forte de fumaça e tentou ajudar a família. A gente conseguiu tirar um colchão. Quando a gente tentou adentrar a casa, já tinha fogo na porta e ninguém conseguiu. A gente conseguiu tirar o carro e esperar o bombeiro chegar. No total, foram 23 agentes e sete viaturas do Corpo de Bombeiros que trabalharam na ação de combate às chamas. Tudo que estava dentro da casa foi destruído. Cerca de 20 mil litros de água foram usados para conter as chamas. Um dos principais objetivos do Corpo de Bombeiros era de que o incêndio não se espalhasse para as casas vizinhas. A estrutura ficou comprometida. Como a residência é uma das mais antigas aqui do centro de Manaus, A Defesa Civil vai verificar se ela será restaurada ou demolida. Você verifica que caiu parte da estrutura do telhado, então boa parte da residência foi danificada. Mas acredito que os engenheiros e os arquitetos saibam dar a melhor solução para o destino dessa residência. Em Parintins, a polícia investiga o assassinato de um idoso. Ele foi morto a pauladas. O aposentado Luiz Bittencourt, Santarente, tinha 72 anos. Seu corpo foi encontrado por populares na madrugada de ontem, nesta rua no bairro da Laje, na comunidade rural de Vila Amazônia, distante 20 minutos de barco da sede do município. Quatro pessoas foram presas na noite de ontem em Vila Amazônia. Elas foram trazidas aqui para a terceira delegacia interativa de Parintins e ouvidas pelo delegado adjunto Reinaldo Figueira. Mas foram liberadas agora há pouco. O delegado disse que a polícia investiga novas pistas relacionadas ao crime que aconteceu na zona rural de Parintins. Ele veio domingo a receber dinheiro dele, que era aposentado. E domingo, terça-feira, eu fui para Parintins com ele, que ainda falei com ele lá no banco. Ele recebeu dinheiro de terça-feira. Aí ele veio para cá e morreu. Vila Amazônia é uma comunidade histórica. Nos anos 40, sediou a mais importante colônia agrícola de imigrantes japoneses no interior da Amazônia. Com a implantação do assentamento do governo federal, os moradores reclamam do crescimento da violência. Então isso foi uma barbaridade que fizeram com esse cidadão. E eu peço justiça, porque não é a primeira vez, não é a segunda vez, não. Isso já vem acontecendo há muito tempo aqui nesse bairro. E aqui na capital, duas pessoas foram presas na manhã de hoje durante uma operação na Zona Leste contra o tráfico de drogas. Foram presos Cadisson Barbosa e Dávila da Silva. Com ela estava a maior parte da droga. 118 trouxinhas, um tablete e três sacolas de maconha. Dávila já tinha outras passagens por tráfico de drogas e era conhecida no São José 3. Com a saída dela do sistema penitenciário, eles receberam a informação de que ela voltou a traficar, cumprimos o mandado e logramos êxito. A área, segundo a polícia, está dominada pelo tráfico. Na praça do São José 3, fica sempre, fica vendedores ali na frente, vendendo entorpecentes. Tem o trabalho da polícia militar, sempre passa, apreende menores, infratores, prende maiores, leva. O grande responsável por comandante ali é o Rogério da Silva Gomes, que é o sebo, que já foi, como disse, ele sempre está por aqui preso. Entretanto, também já está solto pela justiça. Cadson foi preso no Jorge Teixeira. Além de trouxinhas de maconha, foi encontrada uma mamadeira cheia de entorpecentes. Contra ele, também haviam mandado de prisão preventiva por homicídio. O homicídio do Andrei dos Santos Gomes ocorreu no dia 19 de março e hoje nós finalmente conseguimos cumprir o mandado de prisão contra um deles. Ainda temos outros dois foragidos, o Jonathan Kennedy e o Arão, que nós esperamos prender nos próximos dias. Policiais de todos os DIPs da Zona Leste participaram da operação. Agora vamos falar de esportes. Depois de conquistar a Copa Norte, sub-20 de futebol, o time do Fast Club vai disputar pela primeira vez a Copa do Brasil. E os treinos estão sendo intensificados. Aqui no Fast Club a gente encontra de tudo um pouco, até a estrela de cinema. Olha o Jack Chan aí. Todo mundo se apresentando. Eu falei meu nome, Ivan Nilson. Estava tudo com o cabelo balançado, com o olho meio fechado, que era de manhã, vermelho. Ele falou, está mais para o Jack Chan e pegou. Vamos ficar com o Jack Chan, que está dando sorte. O garoto de 19 anos e atacante está no clube há cinco meses e já conquistou um título importante, o da Copa Norte sub-20 no mês passado. Na decisão, o rolo compressor passou pelo Paysandu por 2 a 1. Outro destaque da equipe é esse rapaz aí de cabelo louro e com os dentes estilosos. Foi dele o passe para o primeiro gol do time na final. Sempre vem aquela bola fechada, que vem com mais veneno dentro da área, bem fechadinha. E pus naquele jogo contra o Paysandu e fui feliz. Seu Edmira acompanha o treino dessa garotada todos os dias. E olha que tem uma explicação para isso. É o filho dele, o Miashi. Aquela vontade, aquela garra de jogar. Porque ele sempre disse, a minha vontade é de ser um jogador profissional. Esse é o objetivo maior dele. Eu digo que você só vai chegar lá se você verdadeiramente se dedicar no que você faz. Miashi largou a oportunidade de estudar educação física para seguir carreira no futebol. Eu optei só pelo treinamento mesmo e jogar. Matheus, Jack e Miashi são algumas das estrelas do atual campeão da Copa Norte Sub-20. Aqui não tem tempo ruim até o forte calor vir aliado nessas horas. Depois de se consagrar campeão da Copa Norte Sub-20, essa turma aí vai disputar pela primeira vez a Copa do Brasil. E fôlego, essa galera nova tem de sobra. O jogo vai ser no dia 23 de setembro, ainda sem local definido. E é contra o Cruzeiro, um time mais experiente. Acho que não tem muita coisa que mudar. Vamos com a mesma base que foi campeão amazonense em Vícola. A mesma base que foi campeão também da Copa Norte. Temos um time base. Se tiver alguma mudança, devido a alguns atletas, está contundido. Mas temos reservas de altura para substituir. Apostar nessa nova safra é papel de Thiago. Ele é diretor de base e responsável pela montagem da equipe. Revelar novos talentos, poder ter boas equipes nas três categorias, infantil, juvenil e juniores. Uma turma nova, cheia de estilo e de esperança por novas conquistas. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, 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 tchau.